O que na verdade o contrato não sabia aqui, se pode ocupar não, eu sou o culpável, se tem que se pode ocupar eu ganho a reposição né Hummm, tá pode ser Porque eles não sabiam que o verdadeiro mal que se esconde nessa cidade aqui É a cidade de Cassinão Ae Cassinão Que isso? Fonte da luz Debaixo de muitos templos de Cassabar, nas profundezas de uma escada espiral, tem uma fonte, uma simples câmera de pedra que foi descoberta Que assegura um líquido de cor de neve e é tão fria quanto E brilha como se fosse uma luz de tocha Esse local é dito de ter propriedades curativas e depois de milagrosamente salvar nossas tropas moribundas Todo o exército se banhou nessas águas e se sentiu rejuvenescido Esse presente pode ser usado pelos mortos-vios para restaurar seu poder Embora para manter seria muito bom para nossas tropas Hummm Eu vou manter, velho, pô É, aqui, pê, cê é louco Parece foda Fountain of Light Todas as unidades de super-vindas serão completamente recuperadas Está de reposição de baixo, mais 20% de todos os exércitos Aí sim, velho Ae Cassinão Mano, melhor coisa Melhor decisão da minha vida foi vir aqui, velho Isso pode ter só uma campanha, velho Não é nem pegadinha O que? Esse aqui de reposição de baixo é lixo, né? O que eu posso recrutar aqui? Só uma infantaria básica, o Império que vai me dar o resto, né? Ok, mas esse aqui eu vou tirar Se bem que deixa, né? Tem três marcos aqui, velho Cidade de bronze, escavação da pirâmide de Catepe E da cidade de... Caçabar Ok Agora estamos repondo que é uma beleza, velho Pô, eu preciso demais de infantaria, né? Porque esse cara aqui custa 300, é melhor pegar 300 unidades aqui, mas já está grande Vou pegar dois desse e um arqueiro Tá aqui, eu vou pegar agora Não posso pegar isso aqui, level 10 Por ouro Renda de spoiler pós-batalha, nossa 25% de renda de spoiler pós-batalha, level 3 Nossa, mas vai aumentar a manutenção pra caramba, velho Meu amigo E esse aqui é o contrário Ele vai reduzir a manutenção do exército Em 15%, só que vai tirar a renda de sacas e de pilhagem Ok E agora, bicho Ou eu posso ver aqui em cima também, né? Vou foar ele principalmente com defesa corpo a corpo Porque o cara está sofrendo, velho Pode ser esse aqui, vai Defesa montada É realmente difícil a arte de manusear uma espada e um escudo Nas costas de um cavalo Eu imagino Pera, dá pra recrutar mais um? Hum Eu estava com 300 aqui? Buguei Estou orgulhoso aqui da nossa conquista Bagarta correr terrível Hum E tem joias ali E ele está em guerra com Antóquia Se ele vir aqui atacar, ele vai estar machucado Dá pra tentar ir atrás dele, hein? Dá pra tentar Eu podia repolver a galera rápido aqui pra não ter que ficar perdendo turno, né? Se bem que demora dois turnos Acho que é tipo Fica aqui, anda até a borda da campo e depois eu vou chegar aqui a tempo Vou fazer isso Aqui não posso fazer nada ainda que não tem crescimento, né? Mas definitivamente eu gostaria de um mago, velho Definitivamente O que é esse negócio aqui? Renda gerada Manutenção reduzida Esse aqui também é bom, hein? Rapaz, ainda estou me recuperando psicologicamente da batalha Mas nem acredito que deu certo De verdade Eu tenho relação a melhorar dos anões, né? Então... Salve, salve, Thor Que porra Mano, vamos beber Eu não bebo, mas vamos beber, velho O que você quiser aceitar eu aceito, mano Melhor vizinho Porra, melhor vizinho da minha vida foi ter vindo aqui Não tem como não, mano Ahn... deixa eu ver o que eu posso fazer aqui agora A Tandia está lá em cima E ela contra a gente vai vir atrás de mim, né? Isso é quase certo E ela tem elefante no exército O resto está bem longe É isso, velho É isso, velho Passa E ela vai ficar negativa, mas... Sim, meu lord Ah, sim Essas três aqui de cima Essas aqui não dá nada Mas essas aqui de cima Elas parecem bem importantes Porque esse negócio aqui está durando para sempre, velho Então vamos em direção aqui à Antóquia 25% Será que vocês vão querer falar comigo? Teoricamente eles gostam de mim, né? Eu pago o tempo menor Sem problema por aqui, velho Sem problema por aqui, velho RONRIKE RONRIKE Por enquanto que dá para ter de exército é isso, velho Nossa, menos 18, parceiro Meu Deus Vai ter rebelião muito bonita aqui Será que tem gente aqui, velho? Com certeza tem, né? O que quer o Emperor? A dor chega mais perto rápido para ter que estar no próximo turno já Só ganha atenção até chegar lá, né? Nesse turno eu vou acampar mesmo, vai, para ficar full Tchau 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 Estandardos da tropa estatal Conforme os regimentos ganham fama, seus estandardos tornam-se talismãs quase tão importantes quanto os soldados De elas mais 5, velocidade mais 5% para as unidades de infantaria Seguimos Vamos ver o que tem aqui agora Eu não tenho muito tempo Nós marchamos! Rei terrível Caralho, meus guerreiros Sim, um plano somente Só o rei terrível Ele é a missão principal que tem aqui Derrotar o rei terrível Caralho, velho Fodeu, amigos Esse cavalo aqui não é nem antifantaria nem nada E aí, o vestido nem é forte Mas... Em caso de emergência a gente pode chamar ele para tentar brigar com ele, velho O rei terrível Porque o rei terrível se expandir é uma preocupação para mim Que não vai dar, velho Que não vai dar essa porra Sai de casa comer pra caralho, porra Vixi, aqueles orcs também devem estar vindo atrás de mim, velho Que eu ataquei no começo Tá difícil E eu não vi nenhuma condição de guarnição ali na minha cidade também, velho Me preocupa Ele não quis a cidade, ele pegou a cidade Vindo as dunas destruídas Vindo as dunas destruídas Vindo as dunas destruídas Que aí, Meg? Top 10 campanhas difíceis, velho Nem machucou muito as unidades dele, velho Nossa, agora seria bom pro Império me mandar uma unidade, né, velho Pô, Império Ah, tem guarnição aqui sim, ó Só que precisa ser level 2 Nossa, mas eu ganho zero de crescimento, velho Construções Construções, 25 Outros, menos 25 O que é o Outros? Alô, alô, o que é o Outros? Que top, né, velho Não vai ter guarnição nessa porra aqui, velho Não vai ter guarnição nessa porra aqui, velho Assim, só quando tiver Terminado de precisar dessa aqui, que aí eu ganho ideia de crescimento Nossa Nossa, é verdade, né, velho Se bem que não dá pena de crescimento aqui, né, velho Se bem que não dá pena de crescimento aqui, né, velho Senhores, temos outra batalha muito difícil na nossa frente aqui Prontos Vocês estão prontos, crianças Esta batalha Definirá O futuro das nossas vidas Se vamos derrotar Nossos nêmesis Ou nos juntar a eles A tropa de mortos Eu vou gastar tudo que eu tenho de melhoria aqui E não me arrependo, velho Vou buffar o armador do elfo Porque o elfo é o deus da guerra Esse cara aqui Bomba de ocultação Não vai ajudar muito Você Heavy armor também Foda-se, velho Vou gastar tudo que eu tiver direito aqui, velho Vou ser esse aqui Let's go Two arms Vitória acirrada O jogo disse, hein O jogo disse Vamos testar essa teoria Tem que eliminar essa fantaria segunda dele ali O mais rápido possível Você daqui Beleza Elfo sinistro que fica aqui Deixa eu mostrar só o regimento novo aqui, né? Os lobos de Ragnar Uma cavalaria mercenário de Norska Como dá pra ver pelo nome e pela aparência, né? Muito mais bonitinho que os caras salteador lá do... De Norska E Grudgebringer fica aqui Porque se ele se aglomerar ali Os lotais que eu de fogo Eu vou matar o deserto inteiro dele Fissiles prontos! É isso Que Sigmar Proteja nossas vidas aqui, velho Vamos precisar O Emperor O Hildenhammer Prepará-se para o combate Forma um reino de ferro UV Prontos? Formação Marcha A velocidade Vai Vamo lá Causar na vida deles Causar na vida deles Vamo lá Causar na vida deles E vocês Orqueiro Pode atirar no espectro maldito aqui ó Pra começar bem já Vamo lá Os brancos Exelente Sigmar nos guia Feche ele nos gargalos E vamo lá Vamo lá Você vai ajudar aqui Montante Você fica aí mesmo Quem que tá aqui? Os anões vêm pra cá Cinco segundos para a espada, vambora Aglomerem-se, criaturas Não vai acertar eles, estão fugindo Merda Ok, pegamos uma parte Vamos lá, lobos de Ragnar, investida Achei a infantilha deles Esse seria um momento muito bom pra vocês usar essa skill, canhão Sério, uma skill explosiva ali Mas eu não tenho como ficar esperando, velho Lutem, lutem por suas vidas Não é assim, os caras precisam cavar lá atrás da linha de frente Lutem por suas vidas Lutem por suas casas e suas famílias Lutem pela imortalidade Esse é o discurso do gladiador Eu não consegui nem tocar na vida da unidade deles ali Os caras precisam cavar lá atrás da linha de frente Preparam o corpo Spend a ini O Chabitz, o Chabitz Aí vem eles Destruam essas aberrações Voltem para o abismo Vamos de onde vieram. Mas não dá para trocar a munição, isso aqui não funciona. É uma skill, não é trocar a munição. Deveria ser trocar a munição. Mas não está assim. Eu estou só atirando, paciência. Melhor que nada. Temos mais uma espada de fogo. Aqui, aqui, aqui. Está lotado de gente aqui mesmo. Receba, rei terrível. O Xabit só era me caçar aqui. Tem que guardar a turma deles ali também, né? O Xabit morreu. O Xabit morreu. A velocidade. General. Sigma. Tira tudo! Grande canada! Força! Guarda! Jardim! Tiremos em que o Xabit morreu. Espirado da chão! Tiremos acinque! Eles voltam ao Xabit morreu. Formação! Jardim! Tiremos seus ordens. Quem teve tá ali no meio, né? Ah, aqui no meio tá o meu Elfo Deus brigando com ele Elfo Deus contra a gente aí, viu? Lobos de Agner, passem, passem Essa linha diferente já caiu deles Passem, 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 passem Passem, 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 passem Desbota aqui, você tá perdendo muita vida Pega os arqueiros Ou melhor ainda Formação, marcha General, Sigmar calls Agora Vai, Maros, Lúmina Clara Vamos pegar aqui de lado, esse cara aqui, ó Vem pra cá Pistoleiro foi de loucas pra cima também, ó Sem medo de ser feliz Calma que os arqueiros tá perigoso agora, vai, tem muita unidade minha aqui no meio Tá passando os arqueiros dele ali, ó Vitória, vitória Gente, o mercenário já tem nome, tá? Não tem dúvida Tá, aqui eu vou ocupar, porque faz parte da minha província O que o imperador pediu? O canhão de água Canhão de água Pela sua extrema eficiência combate Seguidores de Nagashi Derrote em batalha o seguinte senhor Arca o negro Tem outros discípulos de Nagashi Que procuram destruir o mundo como o rei terrível Ok Rei não mais Derrotou o rei terrível Dimensão da hora de liderança mais 15% Efeito da hora de liderança mais 4% Top Poucos mercenários Aprendidas de magos Humanos que nascem com talento pra magia são perigosos e temidos Tá, pena que eu não tenho magia, né? Com esse aqui de novo Mais defesa cor pra cor porque tá triste Antóquia também temos um arco Muito bom por sinal Mas o que a gente tá realmente precisando aqui, amiguinho É crescimento, velho E não tem conselho de crescimento nessa merda Ah, e esse aqui é o do último mod que eu coloquei do Império Do Templo de Shalaya É útil Dá crescimento Já que Grudge Bringer não tem coisa de crescimento Felizmente o mod me traz uma coisa Só que eu preciso ser level 2 E como que eu vou pegar level 2? A própria cidade dá crescimento, né? Agora sim, então Agora tá subindo Foi isso que ela disse Mas eles são hordas Só que você pode pegar a cidade Os objetivos de campanha aqui Incluem pegar a cidade alguns É crescimento da horda aqui Ainda não vai rolar pra fazer nada Eles tem manutenção São mercenários, né? Mercenário não tá cabelo de graça Não é igual uma esfera Uma esfera Tá querendo destruir por destruir Agora mercenário cobra E cobra caro O que é isso aqui, velho? Mercenário zogro Inclusive deve ter aqui Deve ter o zogro de canhão aqui Se tiver Já vou substituir o canhão por ele Que vai ser muito melhor Qual é a renda? Ali, ó Menos 434 Mas o meu exército A gente paga na facção inteira 25% mais caro Em tudo que a gente tem O problema é que eu não tenho dinheiro Putz Ah, isso vai atacar o Império Tá, safe Como faz dinheiro? Missões Contratos aqui, ó Vários contratos que te dão dinheiro E todo o resto padrão do jogo Comércio E aí vai Visa do estranho Forasteiro encapuzado Originário das amorosas terras de Albion Tem um pedido a fazer Só parece sinistro Mas ele garante de ter boas intenções Com certeza Boas intenções Tá, aqui Eu vou querer esse aqui Obviamente Para pegar os ogros que tem canhão Tribos de Arrotamontes Cautalosamente Você entra no acampamento de ogros mercenários E percebe que 3 tribos de tiranos ogros Uniram forças Além disso Cada tribo parece ter uma Diferente especialidade de combate Motivo pelo qual Devem ter se unido Como suborno adequado Você provavelmente conseguirá convencer Um dos 3 tiranos A lhe emprestar Alguns capangas musculosos Pega esse daqui Quanto que é Nossa 500 Ai meu bus Vai ter rebelião ali em cima agora Eu não chego a tempo pra resolver O canhão é 300 Eu sei o que eu preciso fazer Mas eu não sei se tem a força pra fazer E aí O canhão é 300 Para fortalecer o empire Vou voltar lá pra patria na rebelião Senão Vai adiantar continuar se expandindo E perdendo a cidade A gente ainda está a menos 400 Mas essa artilharia não é sempre boa Ela é um canhão Ela é horrível Agora Se fosse 3 canhão pelo menos É um canhão que nem funciona a skill Isso que é o foda Não, calma É dois contratos separados Isso aí, mago Um contrato nos deu o elfo Que a gente controla aqui em cima E esse elfo falou que aqui em Caçabar Estava tendo uns rituais muito loucos De magia negra Que a gente tinha que ter vindo aqui Para ver o que tem Aí a gente ocupou A gente encontrou essa fonte Sagrada aqui Que serve tanto para curar A gente Quanto para buffar mortos vivos Aí a gente decidiu manter E ganhamos esse tributo aqui De ganhar mais reposição Porque a gente já tem reposição negativa Menos 20% Então anulou Basicamente ali a parada O ogro é agressão em circo Qualquer um deles 500 Ai, cacete O que eu faço? É, gente Eu vou mandar esse canhão embora Eu não gostei dele Eu não achei ele bom Prefiro muito mais Que a carreira negativa Para o meu ogro Seis canhões aqui Bicho Que pistoleiro Mas bom Tá Por favor Não ataque nesse turno Nossa, rebelião de Rei da tumba Por favor Que não tenha Hero Titã Ou coisa do tipo Calfrance Seria bom você Fazer alguma coisa Aqui embaixo Para mim Tá de boa Em cima Troquei isso Com os eleitores Decidiu sair Todo mundo no soco Agora ali Aparentemente Caramba Já vai atacar Bicho Nem fudendo Calma aí Mano Nem cheguei aí Moço Tá Mais uma vez Aqui Temos Não quero contar Que até Marcenários Embora não tenha Nada Quem chamou Quem chamou Cacinal Tá sob o cerco Quem é o regimento Nomado Os cavaleiros de Órigo Aí sim Aí sim Aí sim Vem pra cá Vem pra cá Eu vou lutar Pra mostrar o ogro Pra vocês Vai Vamo lá Esse ogro é mod Tá gente Que as que a gente Que as que a gente vai usar Aqui agora Então a máquina vai Controlar isso aqui Pra mim Fica a vontade Se eu quero Controlar o resto Faz o que vocês quiserem Na verdade Deu ruim aqui Ele tá pegando Controlios de todo mundo Não é assim não Calma aí Gente Não é bagunçado assim não Parou Não toco no resto não Oxi Aí eles aqui Ó Ó os big boys Ó os big boys Big boys com big cannons Off we go Find a meal Swap warriors Go Foundation march Big boys Big boys Morse Não tem o câncer Tá quase Drive on the move Drive on the move X1 X1 de cavalaria X1 lixo X2 de cavalinho X2 de cavalinho Olha aí E isso que artilharia Tome ele E isso que artilharia Amigos Não vi se acertou ninguém Os inimigos precisam de uma ordem! A ordem! Sim, General! Traga-me! A ordem! A ordem! A ordem! Pelo menos tem uma chance de acertar agora! A ordem de posição! Olhando por mim! Olhando por mim! Dwarf-warriores! Prontos para servir! Sigmar Corpse! Formação de marcha! Para o Warhammer! Para os amigos! Talvez deixarem mais perto, porque o tiro é espalhado, mais concentrado. A batalha vai acabar antes, mas enfim... Estou estudando como é que funciona isso aqui, velho. O poder do Imperio! É só o Imperio me dar a comunidade, velho. Mentirou. As unidades de suprimentos imperiais podem ter as artilheiras do Imperio. É só ele me dar. General! Só que pra isso tem que ter que agar cidade pro Imperio, né? De graça ele não faz nada. É mais mercenário que eu! Mais mercenário que eu! Tenta, galva! Por aqui! Abre-se! Falando por Deus! Tenta, galva! Tem que ter que ir! Tenta, galva! Não, não acaba ainda, não acaba ainda, não acaba ainda. Não, 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 não. Vamos ver? É agora, hein? Ae, por cima. Por cima. O que vocês estão atirando? É ruim? Que coisa é essa? Ae, por cima. Ae, por cima. Parece mais ruim. Ae, por cima. Ae, por cima. Ae, por cima. As nossas rápidas são restos. Fio, amigo! Fio! 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 Mais barato não é não. O canhão era 300, esse aqui que está custando 500. Ok, eu poderia... Não vai dar nada isso aqui, então, vai isso aqui. Estandarte toaço. Os emblemas arcanos cruzidos sobre a bandeira ardem e sentindo a presença de metais, fazendo armaduras pesadas e incômodas, tornarem-se tão leves quanto plumas. Fio, Sigma! Vamos voltando para cá agora. Que aqui está uma corrida muito louca, velho. Vou precisar de um espaço para esse aqui, um espaço para a muralha e outro espaço não sei para quê. Enfim, ainda está... Está pesado, filho. Adoraria pegar os cavaleiros de Oregon aqui, mas mesmo se eu me livrar de duas fantareias aqui eu não consigo ficar com eles. Porque obviamente eles são muito melhores que esses pequenos. Dá para fazer amizade com vocês aqui, né, Sudenburgo? Vocês são império. Vamos embora, vamos ser amiguinhos aí, cara. Vamos ajudar, bacana. Se precisar de mim, eu estou aí, velho. Se precisar de vocês, espero que vocês estejam por perto. Ok! E o Tóric, já quer fazer a cor comercial comigo? Corre! Primeiro nós bebemos, depois nós falamos. Nunca! Mas vai acontecer, fica tranquilo. Por favor que a Fatandira não venha aqui embaixo, velho. Olha aqueles orcs que eu não tenho condições no momento. A corrupção vampírica está caindo bastante aqui, a do caos também. Eu nem sei porque tinha a corrupção do caos aqui. Alguma esfera tinha pisado aqui. Desculpe. É o Malagor mais para cima. O Império Strigos foi derrotado. Esse talvez seja o Malagor. Eu vou marshalar o vento. O poder do deus do caos está ficando mais forte. É para ninguém mesmo que o Durgo. Essas bênçãos notórias são mais fortes. Cospem a mais pútrida em seus seguidores. Uma cena de pus borbulhando em mutações horrendas. O seu mais devoto servo, a tribo dos Trippapodrigs, está causando uma destruição no mundo. Eles fizeram um pacto com os skates do Glowfester e estão usando sua pedra dimensional para portais para cruzar vastas distâncias em um instante. Essa maria vil pode ser enfraquecida ou contida se você escolher. Dependendo se a tribo do Rotblood controla os seguintes assentamentos. Altar da criação, que é lá em Norska. Forte do Bronze no Império. Charrutec é na Lustga. Presa da Serpente, eu não lembro de onde que é. Acho que também é Norska. Tá, entra aqui. Aqui. Nice. Isso ai que já da atrição? Não, então. Também é do Lost Factions, João. Os Trolls, Rotty Blood, esse Burning Heart. É, quem mais? Os Halflings, toda essa galera é o mesmo mod, velho. Se tem um de água seria bom também. Para não tomar atrição no deserto. Então ali já tem uma galera de... Esqueletinha me esperando né. Poderia fazer paz com a Fatandira agora. Não vou atacar ela mais ali em cima. Mas por enquanto ela me odeia. Ataca em cima ainda? Tá quietinha lá em cima, deixa ela lá. Numas também pode ser quem ataque, do nada. Trazendo um exército ali. Mas vamos lá, 15 turnos só pegar crescimento e colocar a guarnição ali em cassinão, velho. Melhor ficar aqui para ganhar mais ordem pública nesse turno. É, se tem um de água ajuda você andar no deserto. Você não toma atrição enquanto você tiver água no exército. Você não toma atrição enquanto você tiver água no exército. Sechare um exército ali não obter Jesus que não é! Mova, Robinho! Cerca em cima? Observando Agent渣ida e segue sua trimestria. O torcedor morreu тысячa de 12 centímetros já galera! Isso é para o meu ascento. Sim, meu amigo. Desgaste provocado pelo frio não vai ajudar aqui. Armadura mais 15 para infantaria, no entanto, seria uma boa. Minha infantaria já está ganhando bastante. Uma das melhorias que eu dei para eles. Vem até aqui. Opa, opa, opa. Vem comigo, vem contigo. Não se pergunte ao seu rei. 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 Ele não pode destruir o rei. Então eu vou chamar os cavaleiros aqui de Oregon. Por um comete. Eu não vou resistir, só eu quero ir para cima de mim. Os cavaleiros não se pergunte ao seu rei. Vamo lá. E eu quero essa joia aí, velho. É isso da tumba aí, Frith. Gente, você piscou e isso era certo. No tempo que eu fui lá batendo a rebelião e voltei, eles fizeram dois stacks. Normal. Olha lá. Olha como vem. Vem um. Tem. Hora do lado. Vem dois. Rei terrível e irmão de Nagash. Os dois. Ok. Esse aqui de mais 20 de velocidade. Posso colocar para os anões, hein. Vamo os cavaleiros de Oregon. Eles tem frenesia, eles vão sair loucas. Vamo os cavaleiros de Oregon. Eu sabia que vocês viriam. Não, não vai ser gargalo, gargalo é só a cidade de Xandiaf. Ei terrível, cadê suas unidades especiais? Mostrem-me. Os ogos eu vou ter que deixar isso na frente, que a gente viu que eles... Nantes da sympathização. Eles brilham atirando de perto Vou fazer nós aqui mais para o meio porque eles não são rápidos Tá vocês, pode ficar junto, vocês são duas cavaleiras de vestida Cadê? A gente está vendo uma aqui, eu acho Ou não, calma aí, cadê você? Aqui tem uma e a outra que está lá no meio, ok E como eles estão me atacando, eu ganho uma calmação de guerra Por causa dos acampamentos A gente está fora, rápido marcha Sim, general Traga-nos, eu Pronto Pronto Estou morto O Sarp precisa Pistilius Tá, Bernhardt Eu vou precisar que você venha aqui por meio, assim que eles bateriam na linha de frente Já está acontecendo Eu vou precisar Acelera o passo aí, vem, amigão Desta verdade, que meio, me... Vamos lá, Bernhardt, dentro de frente, agora Vem salvar seus homens Preparo para o combate! Sim! Sigmar, nos preserva! Missão de tropas! Entendido! Ok! Agora existe ali! Sigmar, nos guarda! Ataca! Ataca! Por Garmaran! Nós servimos amigos! Adiante seu serviço! Vem sofrer! Vem por mim! Espero que esteja! Estou indo agora! Está indo aqui uns tiros, velho! De perto... De perto tem que sair alguma coisa! Volta aqui, Lobo de Ragnar! Estou brigando com o Shabit ainda, com o FaZe! Continuando distância, senhor! Para o Heldenhammer! A velocidade! Sigmar, nos guia! Os poderes! Os poderes! Não morrem! Os poderes! Os poderes! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos para a guerra! Estão prontos! Eu! 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 Você... Eu! 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 Sim, general! Eu! Eu! Quando nós comemos? Eu! Espada, 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 que você vai matar muito mais dos nossos. Tem que parecer uma boa. Boa. As unidades especiais são muito fortes. A unidade está quase morrendo aqui. Pegue a posição. Vamos agora! Pegue a terra! Pistoleiros! A velocidade! Pegue a terra! Pegue a terra! Sim, meu lord! Como os outros estão em frente, eles vão morrer! Tem que tirar os olhos de perto agora aí. Só tem que pegar o ouro de fantaria. Esse aqui, por enquanto, não está compensando não. 200 de vida. Para o Emperor! Para a batalha! Para o Emperor! Vamos! Vamos! Sai de perto desse cara aqui também. Esse aqui é a Dred Legion. Vamos! Um dos dois do Shotgun na beça. Vamos! Vamos! O rei terrível aqui, nem... Nem inventa de caçar ele, gente. Aí foi! Vem para cá! Vem para cá! Vem para o Hylric! Para o Hylric! Vem para o Hylric! Associem! Opeando as ordens! Pegue a terra! Ainda bem que eles não trouxeram o outro exército Tem mais um ainda Vamos obter Minhas amigas! Sim senhor, rapidamente! Sigma! Sim senhor, rapidamente! Um rápido marcha! Minhas amigas! Vamos agora! Formação marcha! 2.500 mortos vivos! Os caras não morreram por muito pouco! Nossa! Por muito pouco! Liberamos agora os elfos! Ih, veio mais um! Tá, pelo menos agora é só um wizards! Testei o shabit arqueiro! Ai ai! Vamos lá tentar de novo né amigos! O cara salvou! Os dois que estão machucados fica aqui atrás! Vocês daqui! Os anões já vão ficar aqui atrás dessa galera aqui! O elfo aqui! Voltantes! Vocês! Os anões já vão voar! Arqueiros! É isso! É isso! A velocidade! A rápida! A rápida marcha! A relação de guerra também apareceu aqui! Vamos lá com a relação de guerra! Para os amigos! Esses caminhões estão debulhando a gente já velho! Vem! 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 Acho que você mata antes! Eu não mata não! Vou mentir não! Vem! 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 Arquivo! Uma corrida! O que você acha? O crossbow está listo, General! Arquivo! Arquivo! Aprender para servir! Sim, sir! Vamos! Vamos agora! Vamos agora! Não se liga! Isso é o nome do Comet de Triton! Pegue sua posição! Estamos prontos! Não se liga! Pegue-os! Por aqui! Rampardos por aqui! O Xabed se alcançaram ali. Conseguiu alcançar o carroção. O Grus, faz o seguinte, vem pra cá. Vai dar bom. Vocês podem sair na porrada aqui. Pra Dread Legion, vocês aguentem. Com o Emperor! Vocês estão indo pra um bex em saída aí, né? O Gênios! O Gênios! O Gênios trabalhando! A velocidade! A velocidade! Aventando o combate! Ataque! Vai! O Xabed corre 54, não sei o que ele tá alcançando. É, eu vou deixar o Berenhalo brigando com o Xabed, pra você matar eles. Se vai dar certo ou não é outra história. Ele lá vem achar bem de cima das anais agora. A força é boa. A força é boa! Você tá preparado! A força é boa! A força é boa! A força é boa! O Império estamos por aí! O Elf tá sofrendo muito aqui, hein. Deixa eu ajudar aqui, então. Vai, velho, vai logo precisar de espada de fogo lá, mano. Não, 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 não. Não, ele vai pegar as camadas de ônibus. Não, não sai daí, filho do p*****. Para o Heldenhamer. Pegue a posição. Nós servimos amigos. Vá! Pegue eles! Não se abençoe. Para a batalha! Desenvolvido. Nights of the way! Prontos de fire! Sim, general! Prontos de fire! Opa, foi! Vamo, 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 vamo pro outro lado agora. Vamo pro outro lado agora. Vamo, vamo, vamo... Vamo, vamo, vamo pro outro lado agora, rápido, rápido. Soltou o fogo, vai! Ok, está um pouco sofrido com esse carinha aqui Preparam os combates! Pronto! Para os cavernos e cobertos! Vem pra ajudar aqui agora 4 motores! Sim, coloque agora! Jogue arqueiro ou qualquer coisa em cima deles. Não perca esses caras! Atenção! Atenção! Para o Emperor! Para a batalha! Leve a terra! Não tem grito! Nossa velho, cada batalha é uma tensão incrível Vamos curtir o belo pôr do sol enquanto eu respiro Olha que belo pôr do sol, tão lindo o pôr do sol né velho Tão lindo Reinhardt você não morreu não né velho Por favor que você não tenha morrido Eu não vejo o cavalo vermelho aqui, eu tô achando que o Reinhardt morreu Reinhardt você morreu? Não Tá vivo ainda, safe Adeus mais um exército Tô nem pra ter contrato pra bater nesses caras aqui né velho Ia ter ganhando mó nota Safe, vamos ter um turno de reposição ainda pra dar aquela respirada O arco aparentemente morreu e eu ganhei um inquisidor Declaração de heresia, suspeita-se que há sementes de heresia em um dos seus povoados O grande teólogo despachou um inquisidor e ordenou que extirpasse a raída mácula do caos É Camponês Ah meu senhor, sujeira tá tão boa aqui Quem é legislar por todas constitui mais um porcento Agitador, suas habilidades englobam, panfletagem agressiva, discursos inflamados e leve perturbação de paz Ordem Pública mais um Meirinha Famigerada expressão da soberania dos senhores Ordem Pública mais um também Camponês de novo Bandeira do grifo Bandeira do grifo era o estandarte pessoal de Magnus, o devoto Um símbolo da coragem e sacrifício do império Que possui o efeito oposto ao oscilar frente aos inimigos Tá, dá pra gente colocar essa bandeira aí Que eu sei que já tem um monte de coisa aí Escudo Encantado, Escudo Encantado é uma boa hein O que que é isso aqui? Essência Projet também é boa Escudo Encantado, Escudo Encantado provê ao seu portador e seu regimento uma camada extra de armadura Esse item pode ser utilizado por... Só pode ser utilizado por tropas que normalmente são capazes de usar o escudo Ok No caso, o próprio Bernhardt Tem mais um ponto depois de tanta batalha, né? Vamos colocar pra você, velho Deixa eu ver se dá investir no mortal, né? Killing Blow Eu quero liberar essas táticas no nível 10 aqui, velho Pra pegar contra os mortos-wills aqui Vai ajudar muito isso aqui, nossa Esse aqui de manutenção eu não vou pegar agora nem ferrando que seria... Suicídio Vou pegar a resistência projétil Tá, alguma coisa que dá proteção pro portador aqui, dessas runas Entendi o comecinho, mas beleza, é isso aí Então... Isso vai bolsar a nação Vamos aqui pra bagar pra fechar a província agora O rei do nome impronunciável Aparentemente não morre ninguém Ok, ocupa Armadura do apostador O que é isso? Sim 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 Show-me os acusados! Pronto! Com ogres normais eu até confio em atacar ali Sei lá, estou com medo Posso recrutar também todo o resto de ogre e atacar junto Num momento de desespero Alguém vai fazer cor comercial comigo, por favor Gente, estou tomando um perrengue aqui, me ajuda aí Ninguém quer me ajudar Eu ganhei o Inquisidor no evento Acusaram alguma coisa de heresia aqui do cassinão Três turnos, eu tenho três turnos, tenho três turnos Deixa eu parar de cobrar, eu tenho sete turnos Vou voltar a cobrar só quando eu tenho que construir esse negócio aqui, velho Não vou falir ainda Mas cara, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro aqui, mano? Ai, velho, estou num dilema agora O que eu vou fazer para ganhar dinheiro, velho? Com essa renda Podia mandar esses dois aqui embora, mas se eu conseguir atacar com toda essa galera aqui full Talvez dê para atacar ali e pegar a cidade, velho Muitos talvez, tá? Com a ajuda dos ogros Pega o arqueiro de regimento enomado Pega o restante dos ogros que der aí Sei lá, velho Talvez ia atacar os mortos vivos aqui de cima e pilhar eles Quatro mil de pilhagem Só que eu só vou dar mais tempo para o Rei Terrível montar exército, né? Enfim, vamos passar o turno e a gente vai pensando em quando o turno passa Música Música